A3, o que está acontecendo? Cali, você conta essa! Se ali dentro de escuro tem peça na mama Eu e mama obrigado por tudo que passa Obrigado por tudo que é drama Por um dia as quem está batatiga No escuro minha nigga e eu de madrugada Era assim tu até tenta fazer eu de tudo Pra niggas que a para de cana Es que eu relate Esta fala de si para a mossa é bem maciza Com o skin on a face O minha mana me quis e tudo que me faz Inca deixa num trace Es gosta de debate Mentira mano, es gosta de hate Mas se tu que está fuzzy Que ela é uma nigga que pode delay E é sucesso Era somi com mama na nexo Dentro de bloco e nunca conchuteu Drogas, violence, sexo Nigga gay That's you Estava dentro de bloco com terço Nigga em cima este ano eu juro eu não peço Para a mossa é uma nigga que está fuzzy sozinho Ai eu deus mas não mapa pra morte E se tu me ensina em caminho Isso que eu pôde mal naquele mapa Então peço desculpa por estar eu perdido Mas não culpa é nem minha Porque eu sei muito bem que eu falei contigo Pai eu sei que eu não sou o melhor filho Mas também não sou o pior Niggas gostam de falar Do meu foco em defeitos Eles sabem eu decoro Mas se tu que está a falar E a nigga de cor ou nada Mas não estava na bloco E qualquer nigga que dá para decor ou nada Nigga que gosta de falar Que nigga que fala por bala Dentro de banha Easy, easy, easy E se eu fazia bugia sem te pedir Shitties Estava na bloco só te puxa um kiwi Green beans Estava na bloco só te... Só te puxa aquele weedy E se eu pude puxando a parcel Estava na bloco só te fazia aquele EP Knees deep sabe muito bem da lança Mas nunca pode descansa Para morir que as nigga sabe minha herança Mas a nigga só espera a nigga na esperança Por isso muito bem nigga toda Acho que quase me esqueci Mama perdeu o pai dela nigga E o meu pai Um gajo quase nunca vi Um gajo quase nunca viu Nem dezembro Nem de janeiro Nem no rio Agora se ele vira puta que pariu Mama precisava do nigga Nigga riu Foros Negóxona Boca se beguza aqui no soma Qualquer nigga eu que pula pe toma Qualquer nigga eu que pula ma toma Foros Lai Ca tem tempo pa briga co G's Foros Nenca tem tempo pa briga co Po Lai Mas está pa dentro de bloco in a piece Lai Matisse de niggas que curti onjang miso Lai Lai Mas está pa na bloco in a piece Lai 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 Um foda nigga let it go Lai 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 Lai